Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou estar pedindo aí para todos vocês aí deixar aquele like maroto, para estar ajudando aí na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, estamos trazendo aí um vídeo aí muito importante aí, que vale aí o acesso para a primeira divisão. Galera, eu estou postando esse vídeo aqui com um certo atraso, mano. Era para eu postar aí antes da live aí que eu fiz no sábado, mas estou postando hoje aí, beleza, mano? Veja aí se a gente conseguiu subir para a primeira divisão. Queria agradecer aqui, galera, pela live de sábado, mano. Para quem assistiu a live de sábado aí, porra, velho, foi muito top, velho. Foi top demais. Olha aí, galera, nossa situação é essa aí, ó. Precisamos aí de uma vitória para a gente conseguir subir para a primeira divisão. O empate não interessa, não, mano. Se a gente quiser subir nesse jogo, precisamos ganhar. Estamos ali com sete vitórias e um empate e vamos em busca aí de mais uma vitória para conseguir o acesso, beleza? Eu vou dar aqui uma cortada no vídeo e quando encontrar o adversário, eu volto, rapaziada. Encontramos aí o adversário, Cristian Orestes, 4,69 pontos. Vem com o Flamengo, vem com três vitórias e duas derrotas. Um amigo vem com o Flamengo. Vamos ver o time dele aí, vamos ver como é que está o time dele. Ah, é nosso time. É, tem uma tia de alíquota aqui, a vermelha. Meu beijo está setinha azul. Deixa eu ver, a XG está aqui. Coloquei o Inês, está ali no lugar do Matite, está ali, né, mano? O Baquinha vai jogar, mesmo ele dele está jogando, está mitando. Deixa eu ver o status do amigo. 12 vitórias, 27 vitórias. É, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos entrar com os pés no chão. Não tem nada decidido, só porque é pouco ponto, não tem nada a ver, não, mano. Tem vezes que esses pouco ponto aí surpreendem, beleza? Então, deixa eu trocar aqui o uniforme. Então é isso aí, rapaziada. E vamos para o jogo, galera. Tudo pronto. Vai começar o jogo. Estádio do Maracanã para Flamengo e, mano, o Léo Games aí. Vamos que vamos. Tentar fazer um bom jogo aqui, consequentemente, aí sai com o resultado, né, mano? Vai começar o jogo e começa o jogo. Bola é deles. Galera, que nem eu expliquei aí logo no começo, esse jogo aqui, mano, eu estou postando aí com um certo atraso, beleza? Na live de sábado, quem assistiu aí a live de sábado para o domingo aí, está ligado do que eu estou falando aí. A gente conseguiu lá uns objetivos lá. Eu não vou ficar falando aqui, não. Eu pretendo trazer os jogos aqui em live que eu fiz aqui no vídeo, no caso. Os jogos que eu fiz em live. Então, beleza? Vamos que vamos. Escanteio para ele. Passa por todo mundo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Três minutinhos de jogo. Vamos lá. Abiu. Abiu tocou ali para o Neymar. Vamos, Neymar. Tem um meio ali para o Iniesta. Iniesta. Vamos. Tocou ali para o Cristiano Ronaldo. Boa. Vamos lá. Iniesta. Olha quem está aí. Baca. Baca. Tocou para o Neymar. Baca. Chutou. Sensacional a defesa do goleiro, velho. Que defesa. Defesaça do goleiro agora. Escanteio. Vamos, Neymar. Cobrança de escanteio. Eeeel. Gol. É dele. Cristiano Ronaldo faz o nosso primeiro gol. Olha aí, mano. Cabeçada. Ele não mostrou. Deixa eu ver o replay. 1 a 0. Logo aos 7 minutos de jogo. É, galera. Para quem está ligado aí, rapaziada. Cara, no nosso vídeo aí que a gente trouxe aí a semana passada, que foi aí tentando subir para a primeira divisão, a gente pegou um cara viciado, a gente perdeu lá e não conseguimos subir, mano. E essa aqui é a grande chance. Boa, não é? Essa partida aqui é a grande chance para a gente conseguir o acesso aí. Vamos. Rabiu. Boa. Aí a tabelinha. Nista. Vamos lá. Ah, mano. Foi travado ali. 12 minutos de jogo. Ele vem para cima. Boa, boa. Oi, Nista. Neymar. Passa a Baca. Vai embora a Baca. Bolão para o Baca. Pode fazer o segundo gol. Gol. É dele. Carlos Baca faz o nosso segundo gol. Aos 14 minutos. 7 minutos abriu o placar o Cristiano Ronaldo. E aos 14 minutos a gente conseguiu fazer o segundo gol. Eu escantei. Tira daí. Escantei não, mano. Que usamento. Boa. Passa, Nica. Ah, o Nista. Tocou para o Cristiano Ronaldo. Vai embora a Baca. Vai embora a Baca. Vai embora a Baca. Ah, está impedido. Volta, 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 volta. Ah, mano. Está impedido. Olha aí. Impedimento marcado. Impedimento marcado. 18 minutos de jogo. Vamos lá. Não podemos deixar ele gostar do jogo. Falta ali do Alexandre. Não podemos deixar ele gostar do jogo. Não podemos deixar ele fazer um gol. Porque se ele fizer um gol aí, mano. O bicho vai pegar, velho. Cobrança de falta para eles. Olha a cobrança para fora, né, mano. Diretamente aí. Para fora do gol. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Boa. Vamos lá. Sai tocando. Alexandre. 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 Alexandre de novo. Tocou para o Rabiot. Rabiot Neymar. Iniesta. Baca. Boa. Vai ter morenista. Vai ter morenista. Ah, morou muito. Aí o contra-ataque deles aí não podemos deixar. Boa. Colibali monstro. Aí o Bolampo. Veio. Pega, pega. Ah, mano. Deixou o Escapuri ali. 22 minutos de jogo. Esse é o primeiro tempo. 2x0. Um gol do Cristiano Ronaldo. E um gol do Baca, mano. Boa, Colibali. Vamos, Iniesta. Ah, Iniesta. Boa, Iniesta. Olha aí. O Luca, né, mano. O Luca. Ih, mano. Nossa, velho. O Luca que sempre pede. Léo. Coloca o Iniesta para jogar, mano. Olha aí, Luca. Estamos colocando aí o Iniesta, mano. Já errou um passe ali. Colocando aí para jogar aí. Boa. Belo lançamento ali. Vamos, Alex. Calma. Isso. Tranquilidade. Cristiano Ronaldo. Tem ali o Neymar. Neymar. Iniesta. Neymar. Baca. Ah, tocou errado ali. Era para o Cristiano Ronaldo. O amigo vem para cima. Olha aí. O leva. Ih, mano. Tocou ali. Ele vai fazer o cruzamento. Ele vai fazer o cruzamento, mano. Olha o cruzamento. Tira daí, mano. Tira daí, mano. Vamos lá. 29 minutos de jogo. Segue 2 a 0. Deixa ele fazer o cruzamento. Não, cruzamento. O que é isso, velho? Gol contra do Koleibaly. Mano, velho. Eu ia tirar, velho. Só que eu pensei em tocar para o Manoel Anoia. Tá ligado, velho? Porra, mano. A Anoia saiu do gol e a gente levou esse gol aí, velho. Gol contra. Mas vamos lá. Vamos lá. Não podemos deixar que isso aí nos afeta. Estamos bem no jogo. Olha o Bayon. Voltou. Isso, meu garoto. Pode chutar. Ele não chuta. Demorou demais. Eu já tinha apertado para fazer o chute e ele não chutou. E agora é contra-ataque do amigo. Ele vem para cima. Vamos, meu zagueiro. Só mais você. Boa, Bayon. Ele chega e resolve tudo. 36 minutos de jogo. Boa. O time está bem, mano. O time está bem. Vamos, passa a vaca. Passa a vaca. Passa a vaca. Passa a vaca. Olha o chute do Cristiano Ronaldo. Travou ali. Pegou na zaga. Boa, Neymar. Quer dançar, Neymar? Boa, Neymar. Olha o contra-ataque do amigo. Boa. O time está bem. Boa, Koleibaly. Beijo. Neymar. Baca. Tocou. Rabiou. Lançou. Nossa, velho. Quase que o Baca chegava ali. Rabiou. Tomou. E chutou. Na mão do goleiro ali. Edson Moraes. 42 minutos do primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo aí. Estamos conseguindo aí um bom resultado, né, mano? 2x1. Mas não tem nada a ganho. É um placar perigoso. Olha isso. Boa. Boa. Vamos, Rabiou. 1 minuto de acréscimo. Vai terminar o jogo. Ele ainda tem ali o último ataque. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Para fora termina o primeiro tempo. Olha aí, galera. Chutamos ali 5 bolas no gol contra 5 deles. Vamos aí para o salve. Queria aqui mandar um salve para o Cheus. Estamos juntos, Cheus. Também queria aqui mandar um salve aí para o Carioca Gamer. Parceiro de canal. Parceiro de Liga Pestuber também. Estamos juntos, Cariocão. Galera, se vocês quiserem salve aí no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários. que quando a gente for jogar o próximo jogo aí, tiver em vídeo aí, a gente manda um salve para vocês aí, beleza? Fiz ali algumas mudanças ali no time ali. Vamos que vamos para o segundo tempo. Começar o segundo tempo. Recomeça o segundo tempo. 2x1. Vamos para cima, mano. Vamos para cima. Teria ali o Bá. Coloquei o Cruyff. Botei o Neymar para a ponta esquerda. E o Cristiano Ronaldo foi para a centroavante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se dá certo aí. A galera está rapidinho. Vamos lá. Vamos botar, mano. Vamos botar o time para jogar. Ele já vem para cima. Não podemos vacilar. Não podemos vacilar não, mano. Vamos marcar, time. Vamos marcar, time. Vacila aí não, mano. Ih, caraca, mano. Peguei a perna do jogador dele ali. Caraca, velho. Que vacilo. Cartão amarelo. Ainda bem que ele deu cartão amarelo, né, velho? Ainda bem que ele deu cartão amarelo. E é isso aí, galera. Está chegando aí a Liga PS Tubers aí. Vamos estar trazendo os jogos aí da Liga PS Tubers logo, logo. Logo, logo vai começar. Para quem não assistiu o nosso vídeo aí de apresentação de elenco. Muitas novidades aí. Assiste lá. Está na playlist aí de Liga PS Tubers. Postei aí essa semana. Se vocês puderem dar uma olhadinha aí. Beleza? Vamos lá. 49 minutos aí do segundo tempo. Segue 2x1. Para cá, perigoso. Lembrando, mano. Para a gente subir nessa rodada. Temos que ganhar. Se a gente não ganhar. A gente ainda tem um outro jogo para tentar. Mas não, mano. Não vou deixar para o outro jogo, não. Vamos tentar já ganhar essa, velho. Tentar para o outro jogo, não. Vamos tentar já decidir nessa. Sabe por quê? A gente nunca sabe, né, velho? A gente nunca sabe aí. Vamos lá. Ih, mano. Foi falta, não? Deu falta, não. Pensei que tinha dela falta ali. Boa. Vamos, Cristiano Ronaldo. Cristiano... Ah, mano. Era para eu ter chutado ali. Ih, mano. Olha o Neymar. Neymar é ousado, hein, mano. Neymar é ousado. Cristiano Ronaldo. Sai chutar, Cristiano. Chutou. Nossa, velho. Foi defesa ali. Meio esquisito do goleiro deles ali. Vamos lá, Neymar. Acerta. Neymar, cobrança do escanteio. Cristiano Ronaldo. Pega o goleiro. Boa, Cruyff. Boa, Cruyff. Ih, que jogadaça do Cruyff. Ih, mano. Passou de dois. Chutou. Gol. Cruyff é o nome dele. Para fazer um golaço. E nos dá mais um pouco de tranquilidade na partida, né, mano? A gente estava precisando desse terceiro gol aí. O amigo estava começando a gostar do jogo. Pô, mano. Que golaço do Cruyff, hein, galera? Dribou um, dribou dois. Chutou a lenda. E ainda desviou no zagueiro ali a bola. Para fazer nosso terceiro gol. Nos dá um pouco de tranquilidade aí. Ih, olha o lançamento. Tu sai o goleiro ali. Ederson Moraes. E fica com a bola. Está bem encaminhado aí nosso acesso aí para a primeira divisão. Mas tem nada a ganhar, mano. Tem nada a ganhar. O amigo vem para cima. Oita caramba, mano. Cruzamento ali. O jogador dele tentou ali de calcanhar ali. Ainda bem que foi para fora, né, velho? Vamos lá. Vai ali. Boa. Rabiú. Tocou. Cruyff. Cristiano Ronaldo. Tocou. Rabiú. Tocou. Cristiano Ronaldo. Pode chutar, mano. Ia tocar ali no lado esquerdo ali que o Neymar estava passando. Mas ele não conseguiu fazer o toque. Vamos lá. Não vamos deixar ele gostar do jogo. Olha o lançamento. E chutou para fora. Tiro de meta. Tiro de meta aí para o nosso jogador. Nosso goleiro. Noia. Boa. Bolão. 70 minutos de jogo. Ia já coração. Boa, Neymar. Neymar fez a tabelinha com o Cristiano Ronaldo. Passou o Cristiano Ronaldo. Pode fazer o gol. Tentou o giro ali. E ele toca errado ali. Boa. Cruyff entrou bem, galera. Cruyff entrou bem. Ih, mano. Olha. Bela jogada do Cruyff. Chutou. Pega, Ederson Moraes. Que jogadaço. Bele recuperou. Pode fazer o toque. Que, mano. Era para o Cruyff ali. Não, não era nem para o Cruyff. Era para o Cristiano Ronaldo ali. O time está marcando bem. É isso aí, velho. É isso aí. Boa. 75 minutos de jogo. E aja coração, meus amigos. Boa, Rabiô. Tocou ali. Era para o Cristiano Ronaldo. Tocou errado. E o time dele vem para cima. Pela ponta esquerda aqui. Lançou. Lewandowski pegou. Fez o cruzamento. Nas mãos do Noia aí. Ficou fácil para o Noia. E ele já lança ali o Neymar. Boa, Neymar. Vamos, Neymar. Tocou ali. Douglas Costa. Ah, mano. Caraca. Ih, veio o Lewandowski sozinho. E é o gol. Lewandowski faz o segundo gol do amigo aí para a Deop para colocar mais fogo na partida. É, galera. É por isso que eu digo, mano. Nunca está ganho. Só está ganho quando o juiz apita. O apito final, velho. Mas se você estiver ganhando 3, 2, nunca está ganho. Nunca comemore antes, não, mano. Vamos lá, galera. Estamos ganhando ainda. Esse placar nos interessa. A gente consegue aí o acesso. Mas o amigo vem para cima. Suárez. Ih, mano. Joga a data do Suárez. E ele vai fazer o gol, não, né, mano? Boa. Boa, Alexandro. Monstro. Tocou ali para o Baleon. Pode fazer. Ih, mano. Contra-ataque. Baleon. Tocou, mano. Era lindo para o Neymar. Lançou. Ah, mano. Estamos errando muito passo ali. Boa. Cruyff. Ah, Cruyff. Boa, mano. Porra. Recuperou o Cruyff. Tocou ali, Alexandro. Alexandro tem ali. Cruyff. Tocou o Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Sobrou. Cruyff. Douglas Costa. Gol. E vai terminar o jogo. Douglas Costa praticamente aí definiu nosso resultado aí. Concletizando a nossa vitória. Chuta o seu Cristiano Ronaldo e termina o jogo. Primeira Divisão, mano. Conseguimos aí o acesso para a Primeira Divisão. Jogasse, hein, galera. O cara jogou demais, mano. O cara jogou muito. Marcou para caraca também. Um belo jogo aí, mano. Parabéns para o cara aí. É, galera. Conseguimos aí o acesso para a Primeira Divisão. Vamos ver aí. Ganhamos aí dois pontinhos. Dois pontinhos apenas. Olha aí. 25 pontos. Vamos que vamos. Primeira Divisão. Para a rapaziada aí que acompanhou a live de sábado para o domingo. Tá ligado já o que vai acontecer e quais são os jogos que eu vou trazer aí. Mas tem vezes que tem muita gente que não vê, né, mano. Porque a live foi tarde. Então, eu vou estar trazendo dois jogos aí para o canal aí. Para vocês verem aí como é que foi aí na Primeira Divisão. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do jogo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Somos quase 5K, mano. Valeu, galera. Somos quase 5K aí. Estamos chegando aí 5K aí. Só tenho que agradecer a vocês aí, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Valeu. Até a próxima. Fui.